Novamente Leonardo, canal Antenas BHZ, saudações a todos E hoje eu vou mostrar um negócio bacana pra vocês Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas vou fazer na prática aqui É o seguinte, aqui tem uma antena, essa antena dá pra claro E como podem ver, dali daquela caixa, tá saindo dois fios Beleza? Tá subindo aqui E em alguns casos o fio não movimenta Em alguns casos que você pode puxar lá embaixo Que o fio fica agarrado, não se movimenta Então como que a gente vai identificar esse fio? Isso aqui é dois, é fácil de identificar porque é dois Imagina se fosse mais fios, como que você ia identificar isso? Você ia ter que ficar tirando ponta por ponta das antenas pra fazer isso Algumas pessoas que estivessem assistindo a programação Ia ficar sem sinal nesse momento que você desenroscar esse conector da antena Então como que nós vamos fazer? Eu vou mostrar pra vocês agora aqui Aqui tá o equipamento, né? Eu vou colocar esse equipamento aqui Lá embaixo E essa caneta Eu vou fazer a identificação do cabo Então, vamos lá Bom, aqui É o cabo que tá dentro da casa do cliente, né? Tá saindo da caixa Então o que que eu vou fazer? Tô filmando sozinho aqui É um pouco complicado Eu vou ligar aqui Então eu liguei aqui, ó Tá conectado aqui, ó Tá conectado no cabo E o cabo entra pra lá Então vamos aí em cima ver A gente acha esse cabo Deixa eu subir aqui E eu tô aqui em contagem, né? Contagem Cidade de contagem Vamos lá? Deixa eu pegar a caneta aqui Pra gente identificar lá o fio Deixa eu subir aqui Vocês vão ver aí como que é tão fácil, né? Fazer a identificação E tem um macete ainda Que a caneta dá um barulho diferente Depois, em algum outro vídeo Eu vou mostrar Quando o fio Quando o Dá um barulho diferente Quando o cabo O cabo está Com algum decodificador ligado Não dá um barulho diferente Então vamos ver Se é esse aqui Não dá pra Não tem Não tem o sinal agora Esse aqui, ó É esse aqui Aqui, ó Ó o barulho Aí, ó Então esse cabo É só eu seguir ele Então ele tá vindo nessa antena E aqui pra Confirmar ainda mais que ser Que é esse cabo Eu tiro aqui Eu tiro aqui A ponta Tô tirando aqui Tirei e coloco ele aqui, ó Ó o barulho Então isso facilita muito, né? Pra você que vai fazer uma manutenção Num prédio, por exemplo, né? Onde que tem vários e vários cabos passando Então ajuda bastante isso aí Beleza? Fica a dica aí Um forte abraço pra todos aí no nosso canal Tchau! 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 Tchau!